O Cruzeiro, o guerreiro dos gramados, o Cruzeiro é esse apaixonado. Agora vamos falar do Cruzeiro, Luxemburgo ganha opções para o ataque, clube pede desculpas ao Remo, chegando Emerson Panciere. Bom dia, pra você ligado no tiro de meta da Itatiaia, um ótimo sábado pra você, o Cruzeiro trabalha hoje à tarde na Toca da Raposa e continua a preparação, visando o duelo de segunda-feira contra o Vila de Goiás, às sete horas da noite, trigésima terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, esse confronto então no Independência, Independência que o Cruzeiro precisa melhorar o aproveitamento. Jogando especificamente no Independência, uma vitória, três empates e duas derrotas é muito pouco. O Cruzeiro como mandante na Série B, em onze jogos, tem trinta e três pontos disputados e só somou doze pontos. O Cruzeiro precisa reverter esse quadro urgentemente e sabendo disso, o Luxemburgo já comandando a atividade, querendo dar uma sacudida nesse elenco, que tem esse compromisso contra os goianos, ele perdeu o Vitor Leque, o jogador está suspenso, foi expulso na partida da última quinta-feira do elo contra o Remo e aí fica a possibilidade, quem sabe, da utilização do Wellington Nem, Dudu, do Keké, do Felipe Augusto, do Rafael Sobres, vamos esperar o que que vai fazer o Luxemburgo também com auxiliar o Maurício Cupertino. Lembrando que uma novidade no Cruzeiro ontem foi o Claudinho, o jogador se reapresentou e ele tava com a covid-dezenove em isolamento desde o último dia dezenove, então, quem sabe, pode ser novidade aí do técnico Wanderlei Luxemburgo e se junta aqueles atletas que eu mencionei anteriormente como opções ofensivas para esse duelo contra o Vila Nova de Goiás. Essa é uma boa notícia, realmente, graças a Deus, jogador que tá também se livrando da covid, como outros vários brasileiros e a vacina é importantíssima, né, galera? Essa é uma verdade. Pra gente continuar a falar sobre o Cruzeiro, mudanças na comunicação do Clube Celeste. O Cruzeiro informou ontem que o red do departamento que era o Alisson Guimarães, deixa o clube, inclusive, deixou uma mensagem, o Cruzeiro que o Alisson foi dedicado, importante profissional, ao longo dos últimos anos, com relevantes contribuições ao Cruzeiro, o Alisson também deixou uma mensagem sobre esse momento, foram mais de cinco anos, mil oitocentos e sessenta e cinco dias, duzentas e sessenta e seis semanas, sessenta e um meses, às vezes, a frieza dos números não costuma refletir a intensidade do que há por trás deles, mas nesse período todo, eu posso dizer que vivenciei cada segundo ao realizar um sonho como colaborador do Cruzeiro. Foram as palavras do Alisson Guimarães que deixa o Cruzeiro, vamos esperar quem vai assumir essa posição, o Rodrigo Moreira, que é diretor de marketing e inovação, tinha atribuições também ligadas à área de comunicação, vai ser remanejado para outras pastas, enfim, vamos ver como é que vai ser esse organograma do Cruzeiro. Uma informação pra gente trazer também é sobre o racismo no jogo contra o Remo. O presidente do clube, o Sérgio Santos Rodrigues, entrou em contato com o presidente do Remo, o Fábio Bentes, pedindo desculpas pelo triste episódio que aconteceu na quinta-feira, um torcedor do clube chamou o atacante Jefferson de Macaco. Nas redes sociais, o clube paraense publicou um vídeo registrando o caso, até quando isso escreveu o Remo, o que que vai precisar acontecer pra tomarem alguma atitude, ainda na sequência do que disse o Remo e o Remo também cobrou um posicionamento da CBF sobre o caso e deve denunciar o caso à entidade para que alguma coisa aconteça. O Cruzeiro também utilizou as redes sociais, os perfis que ele tem, pra se desculpar com o Remo e com o atleta, reforçando que o racismo é inaceitável e não faz parte de uma partida de futebol, inclusive utilizou a hashtag risque o racismo, o Cruzeiro colocando que infelizmente pede isso novamente e vai continuar lutando pra que isso não se repita no futebol. Uma outra informação pra gente fechar, o Red do Banco XP Investimento, Pedro Mesquita, ele em entrevista ao Globo Esporte ponto com, diz que a intenção é que no primeiro trimestre de dois mil e vinte e dois consiga fechar toda a documentação, contrato de compra e tenha o Cruzeiro então o novo dono pra essa SAF, essa sociedade anônima do futebol que é visto no Cruzeiro como uma salvação diante de tantas dívidas, vamos aguardar como vai ser também o desdobramento desse assunto. É que a SAF vai ser então para o Cruzeiro a assinatura de um caloteiro no mercado, ou seja, o que tem pra trás que se dane e daqui pra frente vão começar zerado. Daqui pra frente a gente começa zerado com todo mundo, recebe-se em dia, vamos que vamos, é um outro CNPJ e o que acontece pra trás, dívidas com treinadores, dívidas com empresários, dívidas com jogadores, aí vamos dar um aqui de Pilatos, lavar as mãos e receba quando puder e quando quiser e se receber. Seria mais ou menos isso, ô Régis, hoje eu estou sendo até pessimista demais nessa minha avaliação. Bom, deixa eu te falar um negócio aqui, vamos lá. O problema é o seguinte, não é receba quando quiser, tem uma lei. Primeira coisa é ler a lei e estudar a lei. A lei é uma recuperação, é como se fosse uma recuperação judicial. Quando uma empresa entra em concordata, quando ela entra em falência, o Cruzeiro só tem um jeito se não tiver a face, falência, fechar as portas e morrer o nome. Essa é a situação do Cruzeiro atual. Só, não tem outro jeito. Ele não tem renda, ele não tem nada. Tem um nome glorioso, maravilhoso, que foi construído e que destruíram ele nesses anos, por uma responsabilidade total, né? Então, o Cruzeiro chegou no fundo do poço. Você tem duas opções, ou fecha, quebra, ou cria a SAF. A SAF foi uma lei, maravilhosa, pra salvar o futebol brasileiro, que o mundo inteiro está dela. Agora, a empresa, a empresa Cruzeiro Antigo está quebrada, ó, deve 900 milhões, está quebrado, não tem como pagar e não tem receita e não tem nada. O Cruzeiro velho tinha que pedir hoje falência, falar, não pago, não tem como pagar. Ela não tem, se não é o Pedri, não tinha ninguém recebendo em dia, de repente, está aí todo mundo recebendo, receberam, sabe? Mas acabou, ele já botou um dinheirão lá dentro do Cruzeiro. Então, ninguém vai continuar pondo dinheiro no Cruzeiro. Eu já emprestei dinheiro para o Cruzeiro, vou ficar lá dentro da massa falida para receber um dia, tá certo? Eu fui ajudar, para não ir para a Série C lá atrás, a Maidiana atrás, né? E assim outros. Então, o problema é que a gente tem que ser mais realista. O que que é? Ou faz a SAF ou fecha as portas e dá o calote geral em todo mundo. Do jeito que está sendo feito, todo mundo vai receber, mas vai ter que ter prazo. No prazo vai receber. Mas essa é a realidade mesmo, a SAF foi criada para isso mesmo, para salvar. Porque senão, ninguém vai receber nem o real. Perdeu 100% de tudo. Ou seja, para fechar com você, só uma dúvida aqui. Qual a sua projeção de quando efetivamente essa virada vai acontecer? Quais são as empresas que estão interessadas? Isso já foi exposto para vocês que participam ativamente das reuniões. Quando isso aconteceria? Quando o Cruzeiro passaria de fato? Porque agora documentos eu já, inclusive, tive acesso ontem. De que agora virou definitivamente. Mas, quando esse dinheiro entra e quando o Cruzeiro já começa a colher frutos dessa virada para a clube empresa? Ontem o diretor da XP, que eu que apresentei o pessoal do Cruzeiro, o Serginho. O Serginho tem um mérito grande, que ele entrou e viu que a única solução era a SAF. A SAF é uma lei que eu pedi lá atrás a vários deputados, a vários senadores. É uma lei, inclusive, do Rodrigo Pacheco. Está certo? Senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, né? Presidente do Senado. Ele que fez essa lei, ele que fez aprovou a lei para salvar o futebol brasileiro. Não se iluda, não. Todos os times do Brasil estão quebrados, estão aí pendurados. O Atlético, olha no balanço do Atlético, quanto o Atlético deve? Um bilhão e cacetada, está certo? Se não tem lá o Rubens Menin aportando recurso lá, que também já tinha quebrado. Estava na Série B, Série C, o que fosse também. Essa é a realidade nossa do futebol brasileiro. Quando você acha alguém que está aportando, está tudo bem. Então, o problema é o seguinte, dezembro, a partir de dezembro agora, os jogadores vão ser contratados pela SAF. A SAF vai tomar um dinheiro emprestado até que os investidores entrem. Os investidores, segundo Pedro Mesquita, que é um cruzeirense mineiro, mora aqui em São Paulo, eu estou em São Paulo hoje, mora aqui em São Paulo e eu também moro aqui na metade da semana, disse que já tem 16 fundos internacionais e nacionais, a maioria internacionais, interessado no cruzeiro. Por que então o Botafogo agora está querendo pegar carona? O cruzeiro está muito na frente do Botafogo. O cruzeiro tem nove milhões de torcedores, ou muito mais que nove milhões. Gente, imagina se você tem no seu Instagram aí nove milhões de seguidores. Quanto vale isso? Vale uma fortuna. Só que tem que o torcedor do cruzeiro, ele é fiel. Ele vai continuar torcendo para o cruzeiro, feito torcedor de qualquer outro time, vai continuar torcendo para o time, na pior que ele esteja. Ele pode voltar a ser o que era e eu acredito que volte, né, com o dinheiro entrando, sem dinheiro você não faz futebol. Zero. Olha o Atlético aí, ó, investiu, tá colhendo o que investiu. Então, sem isso, não tem, se te esquece isso. Então, eu acredito que com 16 fundos já interessados e vai aparecer mais outros interessados. Tem muita gente, muito fundo internacional que investe pesado no futebol. Você olha, velho, olha o futebol do mundo, né? Hoje, quanto ganha, por exemplo, o dono do PSG lá, né? Tem interesse. É um fundo do mundo árabe, né? Eles têm interesse. Lá quanto que eles pagam para o Messi? Você com 50, 60 milhões de dólares, de euros? 50 milhões de euros? Você fica com o dono de 49% do Cruzeiro. Isso aí não é a metade do que paga para um dos jogadores do PSG, Neymar, Messi ou MAP, tá certo? Então, não é muito dinheiro lá para eles, mas para o Brasil é. Então, eu acho que é o caminho. O Pedro diz que já tem 16 empresas querendo entrar, 16 fundos e eles estão recebendo, analisando proposta, conversando. Quer dizer, deu a largada agora, porque não podia dar a largada, porque não estava, não estava, como fala assim, constituída. Como você mesmo disse, teve acesso, essa semana constituiu. Então, daqui para frente, constituiu, aí tem publicar, tem, ela é regida pela Bolsa de Valores, tem complice, tem toda uma fiscalização, não é uma coisa que é tocada de qualquer jeito entre os clubes, não. É completamente diferente, sabe? Então, eu acredito e o pessoal da XP está muito animado, que vai receber várias propostas agora, porque já estão em entendimento com muita gente.